Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Universo Picape. Nesse vídeo, a Chevrolet D20 mais nova à venda no Brasil atualmente. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva nesse botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações para você ser notificado a cada vez que eu postar vídeo aqui. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Deixe o nome da cidade, do estado, de onde você está vendo esse vídeo. Bom, ao longo desse ano de 2020, eu tenho trazido as Chevrolet D20 mais novas à venda aqui no canal. Eu trouxe várias, algumas delas com 40 mil km rodados. Essa não tem nem 40 mil km rodados. Trata-se de uma D20 Custom, ano 1991, com apenas 39.380 km rodados. É um carro de único dono, manual e chave reserva, nota fiscal de compra e revisões. Nunca lavou imposto, nunca foi retocada. Absurdamente nova e como saiu da agência. Diz a descrição. É uma D20 na cor vermelha, totalmente original, as faixas originais. Os pneus eu creio que foram trocados. Está com as rodas originais. Muito nova, um carro que ficou guardado por décadas. Está com a frente original, grade, faixas. Aqui o emblema da concessionária. Essa D20 é 9191, então o motor dela é Perkins Q20B. Se ela fosse 91 modelo 92, eu já mostrei a 91 modelo 92 aqui, mas era a D20 Custom S. A D20 Custom S saiu em 91 modelo 92, já com o motor Maxon S4. Nessa mesma época foi lançada a D20 com turbo de fábrica. Motor Maxon S4T, motor turbinado. Então essa aqui é uma Custom, não deu o S ainda. Provavelmente ela é 9191. Cor vermelha, muito bonita. Caçamba nunca carregou peso. O step aqui está sem uso. Novo. É, pode ser que esses pneus sejam originais. Se alguém souber, por favor, deixe um comentário. Eu sei que a D20 que vinha com as rodas e as estilizadas. Rodas Aro 15 com pneus radiais largos. Elas iam com pneus Pirelli Scorpion. Pneu que tinha o desenho do escorpião. Muito nova, tapeçaria nova, toda original. 39.380 km rodados. Bancos originais. Manual, nota fiscal, chave reserva. A D20 está à venda em Xanchin, Santa Catarina. E o vendedor pede 230 mil reais. Deixe a sua opinião. Está caro a D20 por 230 mil reais. Lembrando que isso é um carro de colecionador. Está quase zero. Então não adianta você dizer que esse carro vale 30, 40 mil reais. Como uma D20 91 que trabalhou, que rodou durante todos esses anos. Isso aqui é um carro para colecionador. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no botão vermelho. Ative o sininho de notificações para você receber as notificações. Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado onde você está vendo esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!